Capítulo 17 Íris Erkion jamais será meu lar, não por causa da localização, do tamanho, da falta de santuários e templos, nem mesmo pelo profundo desprezo pelo povo de Norta, nenhuma dessas coisas pesa tanto quanto o vazio que sinto sem minha família por perto. É um buraco que tento tapar com treinos, orações e meus deveres de rainha, por mais entediantes que sejam, mas tudo é necessário, o mais importante é estar em forma para lutar, seria fácil me acomodar nos meus aposentos de sede e veludo, servida por criados vermelhos que atropelam uns aos outros para me levar tudo o que quero. Era o mesmo em Lakeland, mas nunca tive vontade de encontrar consolo na comida e no álcool como acontece aqui. Meu treinamento também estabelece um bom equilíbrio e ajuda a evitar que eu caia na mesma armadilha em que tantos nobres e membros da realeza se veem cedo ou tarde. É uma armadilha que Maven prepara bem. A maior parte dos nobres que ainda apoiam seu governo parece muito mais preocupada com as festas e os banquetes do rei do que com os lobos à porta. Imbecis É mais difícil me sentir inspirada a orar desse país sem deuses. Não há templos em Équion e o santuário que pedi que me construíssem aqui é pequeno, um armário embelezado num canto dos meus aposentos. Não que eu precise de muito espaço para entrar em comunhão com meus deuses sem nome. Mas, no calor do auge do verão, o espaço lotado de rostos cansados não é muito confortável. Mesmo quando uso meu poder para fazer a umidade do ar circular. Tento rezar em outros lugares, ou pelo menos sentir meus deuses ao longo do dia. Mas fica cada vez mais difícil, considerando que meu tempo longe de casa só aumenta. Se não consigo ouvi-los, será que eles conseguem me ouvir? Estou completamente sozinha? Acho que é mais fácil assim. Não quero vínculos com Norta. Nada me prenderá a este lugar depois que Maven for derrotado pelo irmão ou pela minha mãe. Quem conseguir primeiro? Meus deveres de rainha são a única coisa que me tiram do isolamento. Minha programação de hoje envolve atravessar a enorme ponte que se estende sobre o rio capital para ir até o outro lado da cidade. O mais longe de Maven que posso, mas ainda dentro da muralha de diamante. Ele sai do palácio cada vez menos ocupado com infinitas reuniões do conselho. Ou em suas longas horas de solidão. Ouço os coxichos dos criados. As roupas dele acabam queimadas na maioria dos dias, carbonizadas sem chance de conserto. Isso quer dizer que está perdendo o controle. Ou que não se dá mais ao trabalho de mantê-lo. Talvez as duas coisas. O leste de Erkion espelha o outro lado, erguendo-se das margens pedragoças do rio que se desfazem em encostas suaves. Tudo está verde nesta época do ano. Isso ao menos me faz lembrar de casa, embora poucas outras coisas façam. Até a água é errada. É salgada, não doce. E marcada pela poluição da favela correnteza acima. Eles acham que a barreira de árvores filtra a maior parte dos resíduos. Mas qualquer ninfoide perceberia a diferença com apenas uma fungada. Os edifícios aqui são altos e sufocantes. Colunas de granito e mármore. Os telhados coroados com pássaros esculpidos com asas abertas e pescoço arqueado. Cisneis, falcões, águias. Suas penas são de cobre e aço, polidos até a brilhar. Mesmo no meio da guerra, a capital preserva seu contentamento ignorante. Os vermelhos caminham pelas ruas usando pulseiras escarlates ou as cores das casas que servem. Os prateados se deslocam em veículos, museus, galerias, teatros. Tudo funciona sem mudança ou atrasos. Imagino que estejam habituados à guerra, como Lakeland. Mesmo quando acontece dentro das fronteiras do seu reino. Hoje tenho um almoço em memória dos soldados perdidos quando o irmão de Maven e seus rebeldes tomaram Corvion. Como sempre, estarei acompanhada por sentinelas em seus uniformes flamejantes. Embora use sempre minhas cores em homenagem à minha terra natal, hoje minha camisa e meu casaco azul tem detalhes no rubro negro de Maven. Me sinto mal de me sujar desse jeito, mas ninguém parece notar minha aversão. Sorrio e aceno para a elite, trocando palavras vazias com os prateados desejosos de adular a nova rainha. Ninguém fala nada com serventia real. É tudo pelas aparências, mesmo com a família dos mortos. Claramente não gostariam de estar aqui, preferindo enfrentar o luto a sós. Uma após a outra vem explicar como seus entes queridos morreram, assassinados por um terrorista vermelho ou uma aberração de monte forte. Alguns mal conseguem terminar suas falas. É uma tática esperta, e com certeza meu marido está por trás dela. Qualquer pessoa que queira se opor à guerra, ou que prefira o irmão de Maven no trono, teria o trabalho para se apegar às próprias convicções depois de um espetáculo como este. E eu represento bem meu papel. Estamos aqui para lamentar, mas também para mandar uma mensagem. Não vamos ser controlados pelo medo. Digo com a maior firmeza que consigo, correndo os olhos pela câmera repleta de nobres com olhares afiados. Eles me observam com a mais completa atenção, seja por educação ou para descobrir minhas rachaduras, minhas fraquezas. Sei que muitos abandonariam a Norta de Maven se julgassem essa a melhor opção para sua casa. Meu trabalho é convencê-los do contrário. Ficar, lutar, morrer. Não vamos ceder à vontade de rebeldes e terroristas, e animais sedentos de poder escondidos atrás de falsas promessas. Não vamos jogar fora tudo o que nosso país é, nossos ideais, os pilares de Norta, os pilares da nossa própria vida. Minhas aulas de oratória me vêm à mente. Embora eu nunca tenha sido talentosa como Tiora, dou o melhor de mim. Encaro dezenas de olhares simultâneos sem tremer, sem tropeçar. Cerro o punho escondido entre as saias do vestido. Norta é um país prateado, nascido da nossa força, do nosso poder, das nossas conquistas e do nosso sacrifício. Vermelho nenhum vai tomar o que temos ou mudar o que somos. Eles não são nada para nós, não importa com quem se aliem. Meio vem calor e prevalecerá. A verdadeira Norta prevalecerá. Força e poder. Contém um sorriso ao acrescentar as palavras familiares no discurso previamente aprovado. Que enfrentem nossa enchente. Apesar de todo o meu comedimento, não posso deixar de sorrir quando a multidão aplaude e celebra as palavras de Lakeland, palavras da minha mãe. Podem ir se acostumando. Vão se curvar as minhas cores logo mais. A onda de calor passou, tornando mais agradável minha caminhada de volta à caravana de veículos à espera. Quero ficar mais na rua, desfrutando o ar fresco e a luz amena do sol. Por isso, avanço mais devagar que posso. Os sentinelas acompanham o meu ritmo, ladeando-me numa formação bem treinada com suas luvas e máscaras. Estamos adiantados pelas minhas contas. Só preciso voltar ao palácio e me preparar para o jantar de hoje. Chego à porta aberta do veículo rápido demais. Subo bufando e com os olhos baixos. A porta se fecha atrás de mim. Boa tarde, majestade. Dois rostos me encaram nos assentos à minha frente. Um é conhecido, o outro posso imaginar quem seja. Ambos são inimigos. Solto um ganido, afundando no assento de couro. Por instinto, levo a mão ao cantil que sempre mantenho por perto. A outra mão começa a tatear à procura da pistola sob o banco. Dedos agarram meu queixo e me forçam a levantar a cabeça. Me preparo para descobrir que são do cantor. O tio capaz de afugentar meus pensamentos, virando-me do avesso. Contudo, levanto os olhos e dou com a mulher mais velha. Seus olhos de bronze acesos e determinados. Congelo, sabendo exatamente o que o toque de Annabelle Lerolland é capaz de fazer. Já vejo apertar meu rosto, forçar os dedos, então meu crânio se abrir como um estrondo, espirrando cérebro e ossos por todo o interior do carro. Alguns conselhos de rainha para rainha, minha cara. Annabelle diz, sem soltar meu queixo. Não faça nenhuma besteira. Certo, sussurro, mostrando as mãos vazias. Sem pistola, sem cantil, sem armas além do ar dentro do veículo. Olho para além dela, para a silhueta do motorista e do sentinela. Ambos do outro lado do vidro. Julian Jacobs acompanha meu olhar e suspira. Então dá algumas batidas na divisória. Nenhum dos guardas se move. Receio que eles não vão ouvi-la por um tempo. Ele diz, Foram orientados a voltar ao palácio pela rota mais longa. Com um sorriso vazio, ele olha para fora da janela, enquanto avançamos por vielas desconhecidas. Não estamos aqui para te machucar, Iris. Ótimo, eu não achava que fossem burros a ponto de tentar. Rebato, um pouco travada pelos dedos letais de Annabelle. Se importa? Sibilo para ela. Acenando a cabeça de forma condescendente, a mulher me solta, mas não recua, mantendo-me ao alcance. Tento juntar a umidade da minha pele e do ar, do suor frio que brota do meu corpo. Talvez possa erguer uma espécie de escudo se ela tentar qualquer coisa. Se quiserem mandar recados à Maven, usem os canais adequados. Disparo, recobrindo-me com uma muralha de determinação. Ela desdenha, parecendo enojada. O recado não é para aquele pirralho maldito. Seu neto, lembra ela. Annabelle fecha a cara, mas continua. Quero que diga algo à sua mãe, como costuma fazer. Fungando, cruza os braços. Não faço ideia do que estão falando. Annabelle faz uma cara de tédio e troca olhares com Julian. É bem mais difícil decifrar o rosto dele com sua expressão concentrada e plácida. Não preciso cantar para que confesse. Ele diz simplesmente. Mas você sabe que posso fazer isso, se necessário. Não digo nada. Não faço nada. Meu rosto permanece como a superfície de um lago tranquilo. Não confirmo nem que sim, nem que não. Annabelle insiste, me analisando de cima a baixo. Diga à rainha de Lakeland que o legítimo rei de Norta não tem disputas com ela e que possui toda a intenção de preservar a paz negociada pelo usurpador. Isto é, se houver garantias. Quer que a gente desista? Pergunto com desprezo. Ela me olha com o mesmo das DEM. Impossível. Não, nada disso. Devemos manter as aparências, claro. Annabelle diz, estendendo os dedos. Observo cada um deles tamborilar ritmado sobre a perna. Mas tenho certeza de que podemos encontrar o meio termo que fuja a guerra franca entre nossos dois soberanos. Mais uma vez, dou uma olhada nos meus guardas atrás do vidro enfeitiçados para nos ignorar. A estrada do lado de fora é desconhecida. Para mim, pelo menos. Cerro os dentes. Ele não é soberano nenhum. Nossa aliança não é com Tiberias Calori, traidor do seu reino e de sua gente. Julia inclina a cabeça para o lado, me examinando como se eu fosse um quadro. Então, pisca devagar. Seu marido mente melhor do que você. Marido, o lembrete da minha condição aqui e do meu lugar ao lado de Maven é um golpe fácil. Mas dói mesmo assim. Mentira ou não, o povo acredita. Rebato. Vermelhos e prateados pelo país inteiro acreditam no que ouvem e vão lutar pela pessoa que acham que Maven é. Para minha surpresa, Annabelle faz que sim com a cabeça. Sua expressão se desfaz e ela parece preocupada. É disso que temos medo e é por isso que estamos aqui. para evitar todo o derramamento de sangue que pudermos. Annabelle Lerolan, você devia ser atriz. Digo, com um risinho irônico. Ela só assina com a mão e olha para fora da janela. Seus lábios se curvam no esboço de sorriso. Fui uma grande patrona das artes muito tempo atrás. Por algum motivo e Julia olha para ela, sereno. Annabelle retribui com uma descrição estranha. Algo se passa entre os dois, uma palavra não dita ou uma lembrança comum, talvez. Ela é a primeira a se recompor e voltar a olhar para mim. Sua voz sai dura e tem a sensação de estar levando uma bronca sem saber o motivo. Tibérias está disposto a ceder terra e dinheiro quando conseguir o trono, em troca da cooperação de Lakeland. Levanta a sobrancelha, meu único indício de interesse. Afinal, quem sabe onde isso vai dar? É prudente manter as opções abertas. Ela percebe a abertura e continua. Pode conceder toda a região do gargalo. De novo, sou obrigada a rir, jogando a cabeça para trás. A umidade contra a minha pele já quase um escudo pinica. É uma terra inútil, desdenho. Um campo minado. Querem nos presentear com mais trabalho? A velha rainha finge não me ouvir. E prometer uma união com seu primeiro filho, descendente dos Calori e dos Samus, realeza por dois lados, herdeiro de dois reinos. Para salvar as aparências, continuo a rir, mas meu estômago se revira de repulsa. Ela está tentando barganhar com uma criança que ainda nem nasceu, que será minha filha ou de tiora, sangue do nosso sangue, independente de consentimento. Pelo menos, eu concordei com o arranjo que me propuseram, mas fazer o mesmo com um bebê desprezível. E seus cachorros vermelhos? Pergunto, me inclinando para a frente e entrando no espaço dela. É minha vez de atacar. Aguarda, Escarlate, as aberrações de Montfort, Marlboro e sua gente. Julian responde antes de Annabelle. Ela não parece gostar nem do jeito dele nem do que diz. Você se refere ao próximo passo da nossa evolução? Ele pergunta. Não é prudente ter medo do futuro, majestade. Nunca acaba bem. Alguns futuros podem ser evitados, Lorde Jacos. Penso no outro mascote sangue novo que Maven perdeu, o que conseguia prever o futuro distante. Só ouvi rumores dele, mas me bastaram. Ele enxergava todas as possibilidades à medida que mudavam até destinos que jamais aconteceriam. Não este, Julian diz, balançando a cabeça. Não sei se está feliz ou arrependido. Tem uma alma triste, esquisita, atormentada por uma mulher sem dúvida, como a maioria dos homens. Não agora. Olho para ambos, não gostando do que vejo. Tanto um como o outro seria capaz de me matar se quisesse. Apesar de todo o treinamento, eu seria derrotada fácil. Mas, se fosse esse seu objetivo, já teriam agido.